Bom, eu acho que é muito bom, porque eu adoro que nós fazemos um progresso de câmbio. Então, eu pensei que nós estamos aqui no Philips Animal Garden, que nós estamos juntos para saber o que está entre bom e mal, o que está bom ou o que está bom. Então, eu acho que nós estamos entregando o dia 1 de março de 2005. Na fundação aqui, nós temos 18 mochas, com o qual nós podemos ver que dia para dia está subindo mais dor e parte do câmbio que nós temos para roubar aqui. Com o qual, de uma semana acaba o câmbio que vem, então, nós podemos ver que não é só o câmbio que vem, para nós atrairmos muito tempo para a atenção que nós adoramos na parte de disciplina respeitada à norma e valor. Então, nós podemos ver com o hobby no iPhone, não sei quem não está, mas se eu vim no Bonair Club, eu vou ver quem não está de padrinho inside, mas com qualquer instância na curva de vim padrinho, eu vou ver quem não está de verdade. Então, a Aruba Bootcamp tem para ajudar. Nós temos que educar e que tem papel, que tem conducta. E todas as coisas que nós estamos escrevendo, assim, nós podemos ver no Bootcamp para ajudar aqui. Nós não estamos buscando quem está. E todas as coisas? Sim, é idade de 10, 18 anos, com o qual, nós temos muitos anos de gestão, 17 anos que nós estamos fazendo, com o qual, as pessoas aqui, e muitas pessoas aqui, que gostam do Bootcamp, porque, sim, nós estamos dizendo para mim, de maneira que nós não queremos, mas, uma vez que nós passamos o programa, nós vamos para o promedio, nós acabamos de dar para fazer parte de maldade que nós não temos mais. Então, nós começamos a virar o flow junto com o outro rumo que nós temos no Bootcamp. Sim, nós temos o centro, nós estamos em coloques, nós temos parte de treinamento, parte de disciplina, respeito a lei da norma e valor, parte de lanta-maíntia, para a cama limpa.